20 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste assinaram uma carta em defesa da manutenção do regime de tributação da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. O documento com uma série de reivindicações vai ser entregue ao governo federal. O encontro com representantes dos estados foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, garantiu apoio ao programa de mobilidade urbana que vai ser implementado em Manaus com investimentos de até 3 bilhões de reais. A justiça pediu a prisão temporária de Leonardo Carlos Chaves, dono do Instituto Cidades, responsável pelo concurso da Defensoria Pública do Amazonas, que teve suspeita de fraude, mas ele ainda não foi preso. O mandado foi expedido pelo juiz Mauro Antony, a pedido do Ministério Público. Essa prisão eu decretei no dia 9, às 4 horas da tarde, só que até agora o mandado não foi cumprido e eu não tenho essa informação se ele já conseguiu ser cumprido ou não. O proprietário do Instituto Cidade já é considerado foragido. A instituição é acusada de fraudar o concurso da Defensoria Pública do Amazonas. O esquema foi denunciado por defensores públicos e cinco candidatos. Segundo eles, alguns concorrentes teriam obtido as maiores notas por meio de fraude. Entre eles, o filho do defensor público-geral do Amazonas, Tibirissar Valério de Holanda Filho. Logistas ainda esperam aumentar as vendas às vésperas do Dia dos Pais. A indecisão dos filhos não deve ser problema. Pelos shoppings da cidade, opções para todos os gostos e bolsos. Algumas lojas apostam nos presentes diferenciados e cheios de estilo. Tudo para agradar cada tipo de pai. Entre as preferências estão os aparelhos de celular e as peças de vestuário. Mas os eletroeletrônicos e as novidades da informática têm chamado a atenção de muita gente. Esse vendedor conta que muitos filhos têm procurado produtos importados. E o massageador é o objeto mais cobiçado. Você é pai também? E aí, gostaria de ganhar isso aí? Com certeza. O comércio do centro da cidade não fica para trás. Nas vitrines, tudo para tentar atrair os clientes. Mesmo assim, muitos manauenses ainda não compraram os presentes para os pais. E mais, estão indecisos sobre o que escolher. Verificando aqui os preços. No momento ainda não, estamos indecisos ainda. Segundo a Federação do Comércio do Amazonas, essa mania de deixar para a última hora já faz parte da cultura do povo daqui. E nem sempre a desvantagem. O comportamento não é de todo surpreendente, não é? Porque o consumidor já está extremamente cauteloso. Ele pesquisa insistentemente os preços. E é onde há mais vantagem para realizar suas compras. E mesmo de última hora, a expectativa é de que as vendas cresçam 7% em relação ao ano passado. Daqui a pouco, fogo em lixo doméstico é o principal causador de queimadas em vegetações. E ainda, construção de poços artesianos ameaça a reserva de água no subsolo da cidade. É depois do intervalo. E ainda, construção de poços artesianos ameaça a reserva de água no subsolo da 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 água no subs